Que tal começar 2019 com uma das picapes mais seguras do Brasil? Então você não pode perder a chance de levar pra casa essa Maroc Highline 2015, que oferece ainda o máximo de conforto e tecnologia para todos os ocupantes. Ela é 4x4, tem motor 2.0 biturbo a diesel, câmbio automático de 8 velocidades, ar-condicionado digital dual zone, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, central multimídia com GPS, bancos em couro, controle de som no volante, airbags frontais e laterais e muito mais. E sabe o melhor? É a oferta pra lá de especial que a equipe da Ideal Veículos Import preparou. Preço de tabela FIP. E você ainda pode dar o seu carro como parte do pagamento. Ficou interessado? Envie uma mensagem pra gente. Ideal Veículos, o carro dos seus sonhos, está aqui. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri